Olá a todos, já somos 140 mil amigos no Facebook. Obrigado pessoal pelo apoio. Aqui estou eu para apresentar o meu novo equipamento Lampre Mérida para 2014, como podem ver. Estas cores são brutais pessoal, são brutais. E quero apresentar também aqui a minha nova companheira de guerra para o ano de 2014. Como podem ver é uma bicicleta excepcional, espetacular. A adaptação tem sido magnífica. E também quero desejar a todos vocês um bom ano de 2014 e também à minha nova equipa Lampre Mérida. E happy new year everyone!